Apresentamos a MS Company Folheados, empresa que está no mercado desde 2010, trabalhando no atacado para atender revendedoras da região. E empresário não sonha em crescer 100% em apenas um ano. O sonho de Sheila foi realizado devido ao trabalho, percepção e visão de negócios. Em 2010, ela tinha uma loja física no centro de Taubaté. Vendia as semi-joias, mas ela percebeu a necessidade do mercado e os pedidos dos clientes. Fechou a loja, mudou a forma de atuação, entrava em cena a MS Company Folheados. A procura das minhas clientes me fez pensar em partir para o consignado. Eu vi que a procura era muito grande e eu consegui, deu certo. Todas as semi-joias são folheadas a ouro ou prata. À venda estão alianças, pulseiras, colares, anéis, tornozeleiras, brincos e por aí vai. A qualidade do produto é uma das grandes diferenças. Além disso, Sheila passou a utilizar um sistema um pouco diferente dos concorrentes. O consultor preenche um cadastro, recebe um kit com as semi-joias e tem 40 dias para revender em consignação. O lucro varia de 20% a 50%. Eu dou um lucro muito grande para elas, as peças são de ótima qualidade. Eu levo o mostruário, o kit até a casa dela, busco, elas não têm custo nenhum. A empresa não impõe meta para as consultoras. Ela pode vender menos no mês, mais no outro. A gente não estipula um valor. E foi pensando em lucratividade que a manicure Jaxilene se tornou uma consultora. Pergunta se deu certo. Ser manicure já não é mais a primeira opção. Eu não esperava isso. Hoje eu vejo que deu certo, né? Então, por isso que eu estou há dois anos. Na verdade, a manicure eu acho que vou abandonar. A MS Company Folheados atua hoje em Taubaté, Tremembé, Caçapava e Pindamonhangaba. O objetivo, até o final do ano, é levar as semi-joias para outros centros, como o Litoral Norte e o Vale Histórico, passando assim de 150 para 300 consultores. Eu tenho uma meta. Até o final do ano, atingir o Litoral Norte e o fundo do Vale também. Atingir, dobrar as minhas consultoras. Mesmo crescendo a cada dia, Sheila não deixa de cuidar dos mínimos detalhes. Ela acompanha todo o processo de formação da semi-joia. Segundo ela, a qualidade e a credibilidade ajudam muito nas vendas. Porém, o mais importante é a satisfação dos clientes. Sempre acompanho as tendências. Eu tenho contato com duas grandes fabricantes de semi-joias. E eu tenho os outros contatos também que sempre estão lançando joias. Então, sempre estou antenada ali procurando o que é de novidade. Para sempre estar comprando e colocando no mostruário das minhas consultoras. Seja uma revendedora de sucesso da MS Company.